Olá! Semana movimentada na organização para a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Confira no Minuto Municipalista. Os preparativos para a 23ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios estão a todo vapor. Há menos de 40 dias do maior evento municipalista da América Latina, a fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas, Tânia Zilkowski, esteve reunida com prefeitas na sede da entidade. Na oportunidade, reforçou o convite às gestoras municipais. A marcha acontece nos dias 25 a 28 de abril. As inscrições já estão abertas e com preços promocionais até o dia 8 de abril. Para fazer a inscrição, o interessado pode acessar o site marcha.cnm.org.br. Neste mesmo local, ele tem acesso a informações como programação e as medidas adotadas contra a Covid-19. Confira mais notícias institucionais no site e nas redes sociais da CNM. Lá, você também confere quanto o seu município recebeu de repasse do FPM nesta sexta-feira. Até a próxima!